A Brisa de Travessia é filha de atriz da Globo? Saiba de quem Lucia Alves é filha! Nascida na Paraíba, Luciane Pereira Alves, conhecida pelo nome artístico Lucia Alves, iniciou sua carreira artística ainda criança, aos dois anos de idade, tocando violino ao lado das irmãs. Integrou orquestras importantes de seu estado, sendo a primeira na Orquestra Infantil da Paraíba. Foi solista das Orquestras Sinfônicas da Paraíba e do Recife e da Orquestra da Câmara de João Pessoa. No Conservatório Musical da Universidade Federal de Paraíba, o FPB, onde estudou música, foi violinista. Além do violino, Luci também toca sanfona, violão, viola, rabeca, bandolim, fôlei de oito baixos, contrabaixo, pandeiro, cavaquinho e piano. Em 2003, participou do The Voice Brasil, sendo finalista pelo grupo de Carlinhos Brau. Após o fim do programa, assinou o contrato com a gravadora Universal Music e lançou um CD em carreira solo. Em 2016, fez sua estreia como atriz na terceira fase da novela das nove, Velho Chico. Podemos dizer que a novela foi o divisor de águas para a vida de Lucy Alves, onde fez o papel de Luzia, que fazia par com o saudoso Domingos Montagner. Na trama, o ator se dividia entre a mulher, Luzia, e Maria Tereza, Camila Pitanga, um amor antigo. Mas, afinal, Lucy Alves é filha de uma atriz famosa da Globo? Na verdade, Lucy Alves dividiu o papel de Dona Lourdes na primeira fase da novela Amor de Mãe com Regina Cazé. E algumas pessoas chegaram a pensar que ela era filha de Regina Cazé. Regina Maria Loureiro Barreto Cazé é o nome de batismo de Regina Cazé. Ela é autora, diretora, produtora e apresentadora brasileira. Regina Cazé foi casada com Luiz Zerbini, de 1992 a 1996. E, desde 1999, é casada com Estevam Clavata. A atriz e apresentadora tem como filhos Benedita Cazé Zerbini e Roque Cazé Clavata. Enquanto que Lucy Alves é filha de José Hilton Alves e Maria José Alves. Portanto, a confusão é feita por causa da caracterização usada na novela Amor de Mãe, que deixou as duas muito parecidas. Mas as atrizes não possuem nenhum laço sanguíneo. A atriz e apresentadora tem como filhos de Deus.